Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Desconsplicando, esse projeto onde eu entro ao vivo aqui no meu Instagram e aceito as solicitações de participação de vocês, ou seja, a gente conversa ao vivo aqui, ajudando a desconsplicar tudo que anda complicado na vida, no negócio dos fotógrafos e fotógrafas, beleza? Hoje com um tema especial, complexo, chamado Coronavírus. Isso mesmo, o assunto de hoje vai ser Coronavírus, então as perguntas de hoje serão sobre Coronavírus, beleza? Eu estou falando no meu grupo de Telegram, tenho dois grupos de Telegram, nesses dois grupos de Telegram a gente está falando sobre isso lá, mas eu decidi falar abertamente para todo mundo que queira ouvir. Então se você quer me perguntar algo sobre isso, relacionado com a fotografia, obviamente, e não com a medicina, você faz essa solicitação, eu te aceito agora e a gente vai conversar, beleza? Se você está vendo isso aqui no YouTube e curte o conteúdo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Eu estou com um pouco de tosse, mas não é Corona não, tá bom? É hora condicionada mesmo. Vamos lá, então vamos começar com a Ipibela, Isabela Bona. Vamos lá então. Oi, agora sim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como é que é teu nome mesmo? Isabela. Isabela, está falando de onde, Isabela? Sou do Tocantins. Tocantins, muito bem. E aí, qual é que é a tua pergunta? O que eu posso te ajudar? Lembrando que o tema é sobre coronavírus hoje. E aí, eu posso ajudar a desconsplicar alguma coisa aí pra ti? Olha, eu tenho vontade de seguir a carreira de fotógrafa e videomaker. E eu queria saber como fazer pra ter um dinheiro reservado pra essas horas que acontecem em crises e continuar com essa carreira nesse momento. Muito bom. Quantos anos você tem? Quinze. Quinze anos. Então, você não trabalha ainda ou já trabalha com fotografia? Já, já trabalho. Já? Faz um dinheirinho? Já. Que legal. Parabéns. Parabéns. Que legal. Deve ser um orgulho aí pro pai, pra mãe. Que legal. Muito bom. Vamos lá. Como fazer? Então, você não... Assim... Não sei se você vive só da fotografia. Teus pais devem te ajudar e te ajudar e tal. Tudo bem. Mas é muito legal a tua preocupação desde nova com quinze... Nossa, quando eu tinha quinze anos, eu não fazia... Nossa, nunca passava na minha cabeça pensar algo assim. Até me assusta, na verdade. Então, o que acontece? Eu acho que é muito legal. E é uma coisa que eu falo bastante. É que o fotógrafo, ele... Na sua geral, não todos, obviamente, mas no seu geral... Muitos deles meio que trabalham só pra hoje. Ou seja, eles trabalham no mercado, eles não pensam muito pra frente, não. Eles não pensam a longo prazo. A maioria dos fotógrafos que falam de mercado, eles pensam a curto prazo. Ou seja, ah, você tem ensaio essa semana, mês que vem, tem uns trabalhinhos. Então, a galera acaba aqui, ah, mas tá bom isso aqui, isso aqui já dá pra viver. O fotógrafo meio que tem instaurado na sua cabeça que não dá pra ganhar muito bem com fotografia, não. Então, isso é muito louco. E isso eu quero que, quando tu entrar e tá entrando na fotografia, entre entendendo que fotografia é uma profissão como qualquer outra. Que pode dar muito bom e pode dar muito ruim. Ou seja, tem gente que vai ganhar muito dinheiro e tem gente que não vai ganhar tanto assim. Tem gente que vai ter uma fotografia incrível e tem gente que não vai ter uma fotografia tão incrível assim. E agora, o que acontece muito é que quando os fotógrafos começam a fazer dinheiro, eu vejo que muitos deles pecam em algumas coisas que é muito comum. Que é o quê? Começar a comprar muito equipamento, equipamento que não muda. Não é 80-20 do negócio dele, entende? Assim, ah, mas eu vou comprar, tenho uma lente 35, 1.8, agora que tá sobrando dinheiro, vou comprar 1.4. Beleza. Aí ele vai botar 3, 4, 5, 6 mil reais a mais nessa lente, vai pagar, vai ter que pagar o seguro dessa lente a mais, vai ter que pagar, enfim, uma série de outras coisas a mais ali, cuidar, ter problema se for assaltado, se for roubado, tem um custo muito maior, enfim. E aí ele começa a se dar esse luxo, que eu acho que é legal se dar o luxo, né? Porque se a gente trabalha, pô, ama fotografia e tal, você merece comprar uma coisa que você gosta. Mas não é quando você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro que você pode fazer isso. Eu sempre brinco assim, tenha uma estrutura financeira pra depois, de alguns meses, né? Tenha uma estrutura financeira pra te sustentar por alguns meses e só depois comece a te dar o luxo de comprar um carro melhor, de melhorar a sua casa, de comprar um equipamento melhor. Às vezes a galera pula essa etapa, né? Pra conseguir um casamento à vista e tal, uns trabalhos legais, vai, torra toda a grana. Por quê? Porque tá dando certo. Como se o mercado sempre fosse linear. Como se o mercado fosse sempre parelho. E o mercado não é assim. O mercado é assim, ó, tá? Tu não vai saber muito disso e eu também não sei tanto assim, porque eu tenho 14 anos nesse rolê. Eu peguei algumas crisezinhas no caminho aí. Mas vai pegar meu pai e ele pegou bem mais crises que eu. Ele sabe muito bem que é normal você tá assim, daí uma hora o mercado tá assim, outra hora o mercado tá lá embaixo. E os fotógrafos não se dão conta disso, até porque a maioria deles, né? Nós somos novos e às vezes a gente não viveu isso ainda. E aí a gente acha que o mercado só vai crescer, só vai melhorar, só vai melhorar. E aí quando vê ele não melhora, quando vê ele piora. E aí a gente não tá preparado. Então, cara, assim, entrou na fotografia, economiza muito mais do que você gasta, saca? Então, assim, comece a guardar dinheiro, tenha um caixa, pra caso dê tudo errado, você possa pelo menos ficar dois, três meses conseguindo pagar suas contas, mesmo se você não tiver trabalhos pra fazer. Tu entende? Até porque, agora é coronavírus. Ano que vem vai ser o quê? Talvez nada, mas talvez tenha. E outra, já imaginou se... Eu uso o livro, tá? Mas eu imagino se você quebra a perna, você quebra o braço, ou se você quebra o dedo indicador, sabe? A gente trabalha com o corpo também. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, então tem que ficar de olho, tá? Então, assim, minha dica é, começa trabalhando, começa poupando, porque talvez quando você tenha 18, 19 anos, que você vai, né, provavelmente deslanchar na sua fotografia, você já tenha aí, financeiramente falando, uma margenzinha bem tranquila pra poder entrar no mercado sem desespero, entrar no mercado do jeito certo. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Obrigado eu. Tá inscrita na semana... Admirando o seu trabalho, viu? Obrigado. Tá inscrita na semana da notoria? Tô. Então, tá bom. Então, tá, vai fazer o diver de casa. Se cuida aí. Tá bom. Lava as mãos, se cuida, a gente se vê lá na semana da notoria. Obrigada. Amém. Tá bom? Valeu. Olha essa galerinha nova, cara. 15 anos e já tá pensando nessa parada. É, moleque. Muita gente, muito pai de família, muita mãe de família sem nem mínima noção dessa parada. O mundo tá mudando. O mundo tá mudando. Vamos pra próxima. Claudiero Oliveira. Então, cara, que tipo de conselho que você quer? Do quê? Aconselhar o quê? Aconselhar primeiro a lavar a mão, se cuidar, e agora, que tipo de conselho você quer ouvir? Cara, porque, assim, o que que pesou muito em mim foi essa parte, assim, por causa que eu tava todo programado, sabe? Aí, agora, ficou zerado. Então, vamos lá. É um pouco do que eu tava falando com a Isabela. A maioria de nós, fotógrafos, a maioria dos fotógrafos, não tem essa estrutura pra aguentar, né? aguentar uma queda do mercado. E não é só fotógrafo, não, tá? Eu acho que boa parte do mercado, dos pequenos empresários, empreendedores, aí, né? Tem essa dificuldade. Agora, a gente, primeira coisa de tudo, eu acho que a gente tem que ter um entendimento sobre o que tá acontecendo, né? É um momento crítico, é um momento complicado, é um momento de... Primeira coisa de saúde, né? Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar dos outros, mas eu não vou falar muito de saúde aqui, porque eu não entendo de saúde, tá cheio de entendedores aí, na internet de saúde, então, o que eu posso falar aqui é não sobre saúde, e sim sobre como a gente vai sobreviver como um negócio com isso acontecendo. Porque, querendo ou não, o coronavírus, na minha opinião, é uma tempestade, tá? É uma tempestade que tá se aproximando, e a gente sabe que ela tá vindo já há um tempo. E aí, o nosso governo, uma série de coisas demorou pra fazer tomar as devidas providências, mas tá vindo uma tempestade. Essa tempestade vai chegar na gente. E a única certeza que eu tenho é que ela vai chegar, e a segunda certeza que eu tenho é que ela vai passar. Eu só não sei se essa tempestade vai ser leve, vai ser mediana, ou vai ser muito forte. A gente não sabe. Talvez essa tempestade passe e destrua tudo, sabe? Destelhe as casas e tal. Talvez essa tempestade chegue aqui nem tão mais forte assim, e talvez nem destelhe tantas casas. Algumas sim, quem não tava tão preparado, outras não, quem tava mais preparado fica de pé. Então, assim, eu não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que vai passar. E quando passar, é que a gente tem que estar preparado. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer contra o coronavírus, a não ser me cuidar e cuidar das pessoas que estão ao meu redor. A única coisa que a gente pode fazer é isso. Fora isso, não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta cobrar clientes, não tem o que fazer. A gente tem que começar a tomar as atitudes, que é o quê? Se preparar durante a tempestade pra quando ela começar a passar e vier a calmaria, a gente já estar em movimento e ter aproveitado esse tempo de reclusão para sair na frente. Por quê? Porque eu acho que o mercado vai ter que mudar, senão o mercado vai ter que voltar. Porque senão todo mundo vai morrer de fome, todo mundo vai falir. Então, assim, ele vai voltar. e ele vai voltar numa velocidade muito diferente do que ele era. Por quê? Tem gente acelerando muito porque precisa voltar numa velocidade rápida. Então, assim, agora não tem muito o que fazer a não ser botar os teus trabalhos em dia, colocar o teu marketing em dia, o site está postado, não está postado. Todos os trabalhos estão postados. Está postado. Instagram, tem um post por dia, sabe? Como é que está o atendimento dos clientes? Como é que está o teu fluxo de caixa? Não estou dizendo de se tu tem dinheiro ou não. Você está usando uma ferramenta para ajustar o financeiro da empresa, para ajustar o financeiro da tua pessoa física. Então, assim, como é que estão as tuas propostas de orçamento? Como é que está o teu atendimento? Será que não dá para criar uma coisa nova? Será que não dá para colocar um adesivo? Não dá para botar uma plaquinha na parede? Não dá para botar uma pranta de snowboard em um canto para deixar um pouquinho mais bonitinho o lugar? Será que não dá para, sabe, começar a pensar pequenos detalhes que você vai fazendo durante essa reclusão, durante essa quarentena, porque as pessoas estão em casa. Elas vão estar no Netflix, elas vão estar na internet, elas vão estar no YouTube. Então, eu não acho, eu, Robson, não acho que só porque a gente está vivendo uma quarentena, que eu estou dizendo que é simples, que é grave, não é só porque a gente está vivendo uma quarentena, não quer dizer que a gente tenha que falar somente sobre isso. Porque eu falar sobre o corona não me resolve mais, eu só tenho que me cuidar. Agora, eu posso falar sobre outras coisas, sobre negócio, sobre marketing, então eu posso continuar fazendo o meu marketing. Você vai ver que eu não vou parar de publicar todos os dias, eu vou aproveitar agora esse tempo que a gente tem para colocar o meu site em dia, para começar a fazer várias coisas porque as outras pessoas que são os meus possíveis clientes, eles vão estar na internet. Logo, eu vou querer chegar até eles porque talvez eles até não comprem da gente agora. Talvez nesse momento não vai ser o momento que eles vão querer fechar um casamento comigo. Porém, eles estão pesquisando. Tu entende? Por exemplo, a gente está construindo o Euridiano. Então vai ser o momento que a gente vai aproveitar e ir para a internet e pesquisar e definir várias coisas que a gente não teve tempo para definir nossa casa ainda. Então, eu tenho certeza que pessoas que estão pensando em casar, que estão pensando em fazer alguns serviços, também vão aproveitar para fazer pesquisa na internet nesse momento. Então, durante essa pesquisa, eles achem a gente para quando a calmaria voltar, quando a tempestade passar, eles já saibam que eles têm que vir conversar com o Robson, eles já saibam que já têm um orçamento online do Robson porque a internet não vai parar. Tu entende? Tudo vai continuar com as restrições que a gente tem. Então, assim, meu conselho é não para. Ah, mas o Robson não pode sair de casa. Beleza. Não precisa... Se a gente ficar em casa, não quer dizer que a gente está parado. Você tem um celular, você tem um computador na mão aí, meu, faz a parada acontecer aí. Ficar dentro de casa se cuidando para não espalhar o coronavírus não quer dizer que a gente não possa estar trabalhando no nosso negócio. Tu entende? Na nossa fotografia, estudar, treinar, né? Principalmente fazer o que dá para fazer na minha linha de casa, que é, eu acho, estudar muito, aproveitar tudo aquilo que a gente queria fazer, ler, sabe? Testar, arrumar o nosso servidor, arrumar os nossos backups, sabe? Subir tudo para a nuvem, conferir se o nosso negócio está todo certo, esse é o momento. Então, eu acho que é um momento de muito trabalho agora. E quanto aos trabalhos cancelados, o meu recado é tentem não cancelar e sim remarcar. Então, os casamentos que eu estou tendo problema, digamos assim, tinha casamento sábado agora, no outro sábado eu também ia ter, aí eu acho que no outro também, daí eu folgava um. Então, assim, esses três, quatro casamentos já foram remarcados. Então, eles não cancelaram. E, claro, os trabalhos do estúdio do meu irmão, por exemplo, alguns foram cancelados, porque, ah, aniversário infantil foi cancelado. Então, trabalhos menores tendem a ser mais cancelados do que trabalhos maiores. e aí, mais uma vez, mais uma vez, quanto mais desejado a gente é, quanto mais importante a gente é, quanto mais trabalhos grandes a gente faz, menos a gente sofre um pouco. Por quê? Porque os trabalhos grandes não vão ser cancelados como os trabalhos pequenos. Eles vão ser transferidos, que é um problema, mas não é um problema tão grande, porque eu não vou deixar de receber. Entende? Eu vou trabalhar mais tarde, agora eu vou ficar de folga, depois que eu trabalhar mais tarde, mas eu vou receber. Então, trabalhos menores é um pouquinho mais complicado. Mas não tem o que fazer, não dá pra brigar, não dá pra espernear, tem que aproveitar e entender que, se tu tá preparado pra esse momento, que legal, mas a maioria não está. Fica o aprendizado, tá, beleza. O que eu tenho que fazer de diferente pra uma próxima vez eu estar preparado? Sabe por quê? Porque eu vi uma palestra do Bill Gates, se eu não me engano, ontem, que ele deu no TED, sei lá, 10 minutos no TED, e ele deu essa palestra em 2015 falando sobre o ebola, como o ebola se dissipou muito rápido e como a gente como mundo não estava preparado pra uma pandemia, pra uma epidemia. E ele falou, a gente deveria investir menos em paradas nucleares de guerra e investir mais em como conter uma possível epidemia. Ele falou isso em 2015. Estamos em 2020 e aconteceu. Então, assim, esses caras estão muito à frente da gente e ele previa isso. Não sei se ele previa, mas ele falou sobre isso. Então, é muito louco porque por que isso não pode acontecer ano que vem ou daqui cinco anos de novo? então a gente tem que aproveitar esse momento e aprender pra não passar isso de novo. Porque eu pretendo estar vivo e fotografando daqui cinco anos. Então, as chances são daqui dez anos, daqui quinze anos, as chances são que talvez, quem sabe, no mundo globalizado que a gente vive, as chances são que isso aconteça mais vezes. Então, a gente tem que estar preparado. Como eu não consigo preparar o sistema de saúde, porque eu não entendo nada de saúde, não é eu que posso fazer isso, a única coisa que eu posso fazer é preparar o meu negócio para que, quando isso aconteça, o meu negócio me permita ficar em casa, não espalhar mais ainda, sabe? E poder ficar em casa. Tem gente que não pode. Isso é muito louco. Beleza? Fala aí, Rob. Faz sentido? Faz sentido, sim. Então, tá bom. Valeu. Vamos falar com o Tico. Valeu. Valeu. Grande. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos ver. Isis.fotografia. Olá. Opa. Beleza? Tranquilo, meu irmão. Então, essa coronavírus aí que está acabando com o meu ensaio meu, agendamento de aniversário. eu queria saber que, assim, eu tenho dois meses na fotografia, certo? Eu decidi partir, me jogar de cabeça na fotografia. Tenho uma câmera de saída, uma T3i. De entrada? Fiz o... É, de entrada, é. Fiz alguns anúncios orgânicos no Facebook. Deu muito certo. Assim, para a experiência, eu não tinha ninguém para fotografar. E aí, fiz. Acabou dando certo. Estava usando uma estratégia de marketing aí no Instagram, apostando, entrando nos perfis das pessoas, comentando, para gerar um fluxo de visualização no meu Instagram. Só que eu estava no ponto de partida para dar, fazer minha segunda estratégia, meu segundo anúncio. E aí, veio esse boom do corona, né? Fechou o Spark. Como eu não tenho um estúdio, eu faço meus ensaios. Eu não quero fazer, pelo menos por hora, não quero fazer evento nem nenhum adversário infantil. Faço externo, faço ensaios infantis, feminino, gestantes. E aí, os parques se fecharam, né? É parque público, parque ecológico. Eu estou impossibilitado de fazer qualquer tipo de ensaio. Qual que é a dica que você dá, o que você sugere? Porque até o anúncio eu fiquei meio travado de fazer, porque eu não tenho local para poder fazer os ensaios, entende? Tá, vamos lá. Você mora onde? Eu moro em Salvador, Bahia. Salvador, tá bom. Então, vamos lá. Tem vários detalhes aí, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos ver por onde eu começo, tá? Se você tem pessoas querendo que você as fotografe, ou conseguindo clientes para fotografar, não é o parque que vai te segurar, tá? Você tranquilamente pode ir para a rua. na rua, meu, Salvador é incrível, tá cheio de bequinho, tá cheio de ruela, tá cheio de lugares incríveis para fotografar, não precisa ser parque. Ah, mas Robson tá decretado que não pode trabalhar, não pode não sei o que e tal. Beleza, tem que tomar cuidado porque cada estado, cada cidade tá decretando uma parada diferente. Bem-vindo ao Brasil, né? Cada um diz uma coisa diferente. Então, o que acontece? Você, sozinho, mais uma pessoa fotografando, outra pessoa fotografando, eu não sei o quanto isso representa de risco, já que vocês não estão em total contato, vocês tranquilamente estão mais de um metro de distância e tal, né? Então, eu acho que daria para fazer um e outro trabalho para não ficar parado 100%, tá? Minha visão, tem gente que vai olhar e diz assim, nossa, tá louco, Robson, não pode, tá louco, cara, tudo é um equilíbrio, sabe? Sair que nem um adoidado transmitindo essa parada é errado. Mas se você não tem o que fazer, você também precisa se alimentar e a gente tem que achar um equilíbrio e fazer uma forma com que a gente consiga fazer ambas as coisas sem prejudicar ninguém, né? Então, assim, cara, não é o parque que vai te segurar, não é isso, pode ser outras coisas, né? Mas não é o parque, pode ser, inclusive, o risco da saúde, mas não é o parque, tá? Então, você poderia fazer em outro lugar qualquer. Agora, assim, que momento para entrar na fotografia, né? Que droga, que azar, né? Mas está tudo bem, cara, eu acho que, assim, tem gente que, eu sempre brinco, assim, foco no problema ou na solução? Quando a gente foca no problema, o problema cada vez fica maior, cada vez fica maior. Quando a gente foca na solução, às vezes ela é quase impossível, quase não existe a solução, mas quando a gente começa a focar nela, ela começa a ficar um pouquinho maior, a gente começa a poder achar alguma solução. E o que acontece, cara? Começar num momento ruim no mercado foi o que aconteceu comigo. Eu comecei na fotografia em 2006, 2007, não sei se você lembra, 2008 a gente também viveu uma crise, não assim, foi uma parecida porque não tinha nada a ver com saúde, enfim, essas coisas é difícil falar, mas era uma crise, era uma crise, foi uma crise mundial e tal, e foi o momento em que eu estava alavancando. E a galera falando, caramba, estamos em crise, em crise, em crise, e eu pensava assim, cara, se isso aqui é crise que continua a crise para sempre, porque eu estou voando. E cara, quando passou a crise e o Brasil começou a crescer, 2010, 11, 12, começou a crescer para caramba, e eu surfei uma onda incrível. 14, 15, 16, eu surfei uma onda irada, na boa, na moral, uma onda que eu nunca achei que eu ia surfar, se eu fosse capaz de surfar, ainda mais dentro da fotografia. Foi muito massa, porque eu estava tão preparado, eu criei tanta casca, eu criei tanto anticorpos no meu início, porque o mercado era tão complicado, que quando o mercado ficou bom, eu estava, cara, eu era quase um super herói, de tão potente que eu estava, né? Por quê? Porque eu já tinha sofrido muito no meu começo, né? A gente sempre brinca, assim, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul fala guri de apartamento, guri de apartamento é aquele cara, aquele filho de, filho de papai, filho de mamãe que fica no apartamento, que nunca botou o pezinho na grama e tal, né? Esse é o guri de apartamento que a gente chama aqui, ou seja, aquele fresco, né? E aí tem o guri do interior, que se criou com o pé no chão, que se criou com o pé na grama, andou de fralda se engatinhando na grama, né? Tu bota essa criança na grama, os me-queen, não sei como vocês chamam aí, aqui no Sul, falar me-queen, os bichinhos da grama, aqueles que dão as coceiras, não faz nem góssida no moleque do interior, mas no guri de apartamento ele vira todo pipocado, por quê? Porque ele não tá acostumado e não é culpa dele, né? Ele não tá acostumado, então os bichinhos tem alergia e tal, então o que acontece? Eu fui o cara que quando eu comecei é mais ou menos que nem tu, assim, você vai sofrer um perrengue agora no começo e isso pode te fortalecer bastante logo ali na frente. Então assim, cara, você vai ter que dosar. Eu vi alguém comentando aqui, né, que achava desnecessário, exposição desnecessária. É, eu não gosto de julgar nem que é desnecessário e nem que não é, porque só quem tá na sua própria pele sabe, né? Porque tem gente que, cara, tem gente que tá numa condição financeira que se ficar dois meses parado morre de fome. Tem gente que não, mas tem gente que sim. Então não dá pra sair julgando as pessoas, a não ser que essas pessoas fiquem fazendo coisas que realmente coloquem em risco a vida de outras pessoas. Então desde que seja cuidado, com muito cuidado, eu acho que pode ser legal. Agora assim, cara, aproveita, não para de compartilhar suas fotos, sabe? não para de fazer teu marketing. Gente, botem uma coisa na cabeça, o mundo não vai acabar. Essa gripe não vai matar o mundo. A gente é mais forte que essa porra, velho. Você tá entendendo? Não vai matar o mundo. É uma tempestade que vai vinta a vinta chegando e vai destelhar algumas casas e outras não. Eu não sei qual a potência, talvez até destelhe tudo, mas não vai matar. E depois que essa tempestade passar, a vida vai continuar. Tu entende? E se tu continuar acelerando e correndo agora, quando a tempestade passar, tu já tá embalado. Tu já tá correndo. Agora, se você parar, estagnar, depois que passar, você vai ter que começar a caminhar, começar a correr, começar a embalar. E quem já tava embalado e continuou no embalo nesse momento, ele tende a ser na frente. E, de novo, eu não tô falando sobre ser irresponsável e não tô falando sobre saúde. Tô falando sobre fazer isso de forma responsável. Trabalhar em casa, saca? Por que que você não pode fazer não sair em casa daqui a pouco? Alguém quer muito umas fotos, por que que você não pode fazer na sua casa? Sabe? Por que que não pode... Então, assim, por exemplo, eu fui agora caminhando pra minha casa que a gente tá construindo e não passei por ninguém na rua. A gente tá numa cidade pequena, Então, assim, tudo depende de onde você tá. Aqui em Picaracapé eu tranquilamente posso fazer ensaios na rua porque eu não me relaciono com ninguém porque são poucas pessoas, as poucas estão em casa. Então, é muito tranquilo. É diferente de estar numa capital pegando metrô, pegando ônibus. São coisas diferentes. Por isso que a gente não pode julgar o que cada um vai fazer e sim entender como você vai fazer é você que vai fazer. Agora, a gente tem que entender que só não dá pra parar. Entendeu? Beleza. Outra dúvida só pra não tomar muito no tempo da galera que tá querendo fazer pergunta também. Eu tenho outro questionamento que me incomoda muito aqui em Salvador. Eu comecei com valor, certo? Primeiro, pra falar de valor, eu comecei com um X valor porque eu trabalho com audiovisual há 10 anos, sou design e jornalismo, comunicação, entende? então eu já trabalhei muito pra produtora e sei a média de valor que é cobrado tanto pra fotografia quanto pro vídeo, certo? Mas o que acontece, quando eu passei pro lado da fotografia tem dois meses, eu vi que tem uma galera que cobra muito barato, cara. Tipo, aqui, na minha área, cobra 100 conto pra fazer 200 fotos. Eu já liguei, inclusive, dessas pessoas e eu tô encontrando dificuldade de encontrar aquele nicho da galera, das produtoras pra quem eu trabalhei, que encontra sempre um nicho de pessoas que estão dispostas, que entendem qual o valor da fotografia, sabe? E quando você faz um anúncio orgânico no Facebook, por exemplo, você não encontra esse tipo de nicho. Você acha que eu devo investir mais no anúncio aquele segmentado ou investir? Tudo bem, o anúncio orgânico foi legal porque gerou uma experiência. Eu fiz as minhas primeiras fotografias. Eu já tenho uma noção de fotografia acho que mediana, né? Eu já fui retorte em agências, entendeu? Então, eu sei o valor da minha fotografia. Por isso que eu não coloquei um valor assim, eu acho que é uma prostituição assim, falando na real. Porque se deslocar com a câmera, muitas vezes eu levo um notebook que foi caro, sabe? Você tem um custo para cobrar 100 conto em 50 fotos é complicado, entendeu? O que é que você acha no sentido de nicho? Como encontrar? Você acha que eu devo investir no público mais segmentado para anúncio ou continuar prospectando esse anúncio orgânico? Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu acho que você tem que investir sabe aonde? Na sua fotografia. É lá que você tem que investir. O anúncio orgânico ou pago ele não vai ser na segmentação que vai trazer o público certo para você. O que vai trazer o público certo para você é a sua fotografia. não adianta um açougueiro fazer qualquer tipo de anúncio orgânico ou pago para quem é vegetariano ou vegano. Não vai vender. Por mais que a carne não vai vender. Tu entende? Então o que eu estou tentando te dizer é que as pessoas muito mais do que segmentar você precisa fazer uma fotografia que conecte com as pessoas que tu quer conectar. com esse nicho que tu está falando aí. Então o que acontece? Eu não vejo problema algum de alguém cobrar barato. Não vejo problema algum. Sabe por que eu não vejo? Porque eu já fui o mais barato. Quando eu entrei no mercado eu fui o mais barato. Por quê? Porque eu não tinha domínio técnico porque a minha fotografia não era boa porque eu não tinha experiência e ninguém me conhecia. Faz sentido eu cobrar mais caro? Não faz. Ninguém é como me comprar. Agora eu comecei cobrando mais barato comecei fotografando pra caramba melhorei comecei a estudar melhorei minhas técnicas beleza? Melhorei minhas técnicas comecei a melhorar minha fotografia comecei a ficar confiante com a minha fotografia comecei a ficar conhecido as pessoas que eu fotografava começaram a me indicar e aí o meu valor foi subindo conforme a minha agenda e a minha agenda então simples eu comecei cobrando o mais barato de uma cidade de 5 mil habitantes eu fui o fotógrafo mais barato na minha cidade de 5 mil habitantes e tá tudo bem eu me orgulho disso e hoje eu sou enfim não cabe dizer o que eu sou hoje foda-se o que eu sou hoje mas eu conquistei tudo o que eu conquistei não porque era justo ou não era porque eu fui mostrando a minha fotografia pras pessoas e na época nem tinha anúncio pago essa parada nada era por quê? porque eu ia mostrando a minha fotografia pras pessoas e as pessoas viam um valor nela as pessoas viam que o Robson tinha uma fotografia autoral que ele não tinha uma foto igual a todo mundo e por isso ele começava a ter a agenda lotada e quando a gente tem uma fotografia com autoria e agenda lotada a gente começa a poder cobrar mais caro porque é oferta e procura sacou? então assim olha que louco então cuidado com isso essa prostituição tá tudo bem até essa palavra é forte porque diz as pessoas se prostituem mas prostituição também é praticamente uma profissão e é uma escolha daquelas pessoas às vezes não é mas às vezes é escolha e as pessoas cobrarem mais barato também é uma escolha no começo não era uma escolha minha eu tinha que cobrar mais barato entende? só que assim você ficar cobrando mais barato sempre aí é uma escolha tua aí azar é teu entende? não teu, teu não tô dizendo teu no sentido da pessoa então assim fale rapidinho eu vi uma uma dica sua numa outra live que você falava justamente sobre um um menino que ele queria aumentar o preço tá cobrando 200 passou pra 500 certo? e você falou a respeito do momento de aumento e tal eu entendo isso mas o que eu tô falando é que no sentido de prostituição é que isso não vira um círculo vicioso cobro 100 reais pra fazer um trabalho massa investo melhor no sentido da qualidade da fotografia e não vai chegar a época de que quando eu aumentar esse valor é o trabalho não vai decair um pouco mais? não, se o teu trabalho for bom aí é que tá o problema é que o problema todo tá num lugar óbvio tá na frente de todos nós fotógrafos mas sabe por que que a gente não vê ele? porque ele é de nossa responsabilidade a gente adora dar a culpa pra outra coisa pra nossa câmera pro nosso concorrente pro coronavírus pro mercado pra sei lá o que tu entende? e cara entenda uma coisa a Coca-Cola se tornou a Coca-Cola pelo que? pelo marketing não sim, também não ela se tornou a Coca-Cola porque até hoje sei lá quantos anos ninguém conseguiu fazer um refrigerante que as pessoas gostassem mais da Coca-Cola ninguém conseguiu criar um refrigerante que as pessoas desejassem mais da Coca-Cola tu entende? hoje tem bastante marketing mas também tem bastante marketing de outras por exemplo no Rio Grande do Sul a Fruc tem várias outras empresas muito fortes aqui no Rio Grande do Sul que são muito fortes aqui mas mesmo assim ela não tem uma penetração maior que a Coca-Cola tu entende? por quê? porque as pessoas desejam mais a Coca-Cola do que a Fruc tu entende? então assim no final das contas o que vale no meu ponto de vista é o nosso resultado é o nosso trabalho como a gente faz como a gente mostra ele então assim só porque quem começou a cobrar barato não tende a ficar cobrando barato pra sempre a Apple a Apple começou numa garagem tu entende? ela começou numa garagem pequenininha hoje é uma grande empresa o Google começou numa garagemzinha hoje é uma das maiores empresas do mundo então assim começar pequeno não impede de você crescer o que impede você crescer é a sua mentalidade de não querer crescer aí sim querer continuar cobrando barato pra sempre achando que não tem cliente porque quando subir o preço vai vender pra um o cara vai dizer que não daí tu já vai voltar pra trás e vai vender mais barato de novo por quê? porque daí falta o quê? inteligência falta técnica de venda falta técnica de fotografia falta colocar desejo das pessoas no nosso trabalho tu entende? então assim voltando a tua pergunta que tu me fez lá no começo aonde eu anuncio cara se você tá começando velho eu não sei se eu não botaria dinheiro na internet não eu deixaria o negócio rodar orgânico primeiro tu entende? e faz as pessoas te conhecerem fotografa a galera tu entende? fotografa muito as chances são que se você tá começando agora quanto mais você fotografar mais experiência você vai ter mais trabalhos mais resultado mais material de marketing sabe? e outra coisa galera não só pra ti pra todo mundo galera fazer marketing não é mais fazer anúncio não é mais fazer como se fazia no jornal antigamente botar um whatsapp e um telefone e dizer lá que tá à disposição pra fazer fotos marketing hoje é gerar valor é entregar conteúdo é fazer fotografias que as pessoas olham e admiram admirem compartilhem com outras pessoas desejam serem fotografadas assim não é um anúncio assim olha essa foto aqui venha fazer aqui um ensaio fotográfico comigo é você mostrar fotografias que elas olhem e digam nossa eu quero umas fotos assim também eu vou chamar esse cara porque eu também quero umas fotos assim ou quando eu casar eu quero umas fotos assim no meu casamento quando eu me formar eu quero umas fotos que nem essas fotos aqui de formatura que eu vi aí eu vou chamar esse cara o marketing mudou tu entende? então assim minha dica é quanto mais fotos você tiver pra mostrar mais conteúdo você tem pra entregar pra galera e aí assim eu o Robson se posso te recomendar uma coisa é fotografa o máximo que você pode você vai melhorar tecnicamente vai melhorar o seu marketing vai melhorar o seu conteúdo vai quanto mais pessoas tu fotografar se você fizer isso bem feito mais pessoas vão ter tender a te indicar então a gente começa a entrar num ciclo que é justamente isso que eu falei a gente não pode parar é esse ciclo que vai alimentar é esse ciclo que vai fazer a gente formar uma carreira de sucesso ou ser um fotógrafo que vai viver aí uns meses alguns anos de fotografia e a primeira crise que vem te derruba e você não volta mais pro mercado sabe? entendi entendi com relação só mais um pouquinho de boa com relação ao post que você sempre fala menciona nas suas lives posto todo dia no meu caso eu não tenho muita gente pra fotografar eu fiz algumas fotografias ainda não entreguei alguns trabalhos porque é complicado você administrar histórias no Instagram eu tô pensando fiz um anúncio tem uma estratégia certo? só que quando eu comecei eu fiz esse anúncio eu tive muito cliente muita foto pra editar muita coisa pra fazer aí você acaba deixando a rede só ser um pouco de lado porque eu eu você vai se a Coca-Cola começa a vender pra caralho Coca-Cola e para de fazer o marketing se a Apple começa a vender iPhone pra caralho e fala não precisa fazer marketing mais agora não eu tô vendendo iPhone pra caralho isso é falta de organização brother porque velho você nunca cara eu prefiro assim não aceite um trabalho então e continua fazendo marketing do que aceite trabalho demais e pare de fazer o marketing sabe por quê? porque depois a conta vem depois a conta chega meu velho é o que mais acaba com a carreira dos fotógrafos foi aquilo que tu acabou de me dizer por quê? porque a galera faz marketing bem feito massa e começa a bombar de trabalho bombar de trabalho bombar de trabalho aí como a galera é gananciosa ela aceita tudo e começa a trabalhar trabalhar começa a atrasar 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 cliente começa a reclamar 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 tu tem que baixar a cabeça trabalhar 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 pra conseguir entregar e o marketing foi deixado lá pra trás quando você entregou tudo não tem mais novos clientes por quê? porque tu parou de fazer o marketing então novas pessoas não chegaram outra coisa como você atrasou o trabalho esses clientes que iam te indicar já não te indicaram não vão me indicar eles vão dizer assim não, o trabalho dele é bom só que ele atrasou então assim, cara os trabalhos que tu entregou não estão te trazendo novos trabalhos porque a experiência não foi boa enquanto você resolvia esses trabalhos você parou de fazer o marketing ou seja, parou de prospectar novas pessoas velho ou seja trabalhou pra pagar o caixão e enterrar cara velho isso acontece em mais eu não sei dizer por cento mas eu chutaria 80, 90% dos fotógrafos do Brasil passam por esse mesmo pipim passam por esse mesmo pipim sabe então cuida pra não cair nessa cuida pra não cair nessa que bom velho que bom muito obrigado tamo junto é nóis muito bom papo muito bem velho muito bom cara então a gente falou outras coisas não conseguimos falar tantas coisas assim sobre o corona a gente tem 4 minutos aqui pra live terminar eu vou dar um resumo final aqui pra vocês é gente minha opinião de coração pra vocês se cuidem saúde em primeiro lugar lavem as mãos se cuidem de verdade cuidem pra não espalhar só não parem o mundo não vai acabar o mundo vai continuar a gente é mais forte que esse vírus o ser humano a nossa raça é muito mais forte que essa parada tá bom então faz o seguinte não para continua fazendo teu trabalho aproveita esse momento pra botar tudo em dia pra surpreender seus clientes sabe pra fazer o teu marketing direito as chances são que teu Instagram não tá sendo composto todos os dias programa pros próximos 30, 60 dias as chances são que talvez você nem tenha um site você deveria ter um site deveria estar atualizado as chances são que a técnica fotográfica tua nem tá tão aprimorada então aproveita pra estudar inclusive semana da autoria segunda-feira começa a semana da autoria então se você não sabe o que é a semana da autoria é uma série de 3 aulas online e gratuitas que eu vou te falar tudo vou te ensinar tudo que você precisa saber pra tornar a sua fotografia autoral e com isso fazer as pessoas desejarem teu trabalho a ponto de dobrar o seu faturamento de verdade se você não sabe o que é uma fotografia autoral você precisa obrigatoriamente vir aqui no final dessa live entrar aqui no meu perfil clicar naquele link se cadastrar porque você está perdendo uma grande oportunidade é nos momentos de crise que a gente precisa se reinventar é nos momentos de crise que a gente precisa fazer diferente e aí estamos neste exato momento aproveite o tempo que você tem aí de quarentena pra fazer alguma coisa sai do Netflix e vai não deixar o coronavírus talvez o coronavírus não mate você mas as grandes chances são que ele vai matar centenas e milhares de fotógrafos vai matar negócio dos fotógrafos eu tenho mais medo do coronavírus não matar as pessoas e sim matar os negócios delas e eu não quero que o seu negócio de fotografia seja morto por uma gripe então cara não para seja comigo na semana da autoria semana que vem vamos trabalhar vamos continuar se movimentando do jeito certo cuidando da saúde respeitando todas as regras respeitando a reclusão respeitando tudo isso mas vamos trabalhar no que a gente tem controle foco na solução não no problema o problema é a corona deixa esses caras resolverem e a gente tem que fazer nossa parte que é se cuidar fora isso vamos focar no nosso negócio vamos focar na nossa família vamos focar no que a gente tem controle para que quando essa tempestade passar a gente esteja embalado e pronto para surfar uma nova onda que o mundo e o mercado vai criar porque senão todo mundo vai morrer e não é de vida que eu estou falando os negócios vão morrer eu tenho certeza que isso vai acontecer é uma tempestade ela está chegando a gente não sabe a potência dela mas ela vai passar é a única certeza que eu tenho então estamos juntos vamos juntos espero que você tenha gostado disso se você está vendo isso aqui dá um like aqui se você está vendo isso aqui no youtube dá um like se inscreve no canal essa foi mais uma Descuns explicando com o Kunz espero que você tenha gostado e se você está aqui e não está inscrito na semana da autoria ainda se inscreve aqui no instagram no youtube em algum lugar você vai encontrar o link para se inscrever e eu te espero lá vai ser massa vai ser irado vamos aproveitar porque as próximas semanas vai ser semana para mudar a sua fotografia e tornar ela cada dia mais autoral única e diferente dos seus concorrentes é isso que vai fazer o coronavírus é isso que vai fazer a sua empresa se bloquear se proteger do tal coronavírus tá bom? tamo junto tchau tchau tchau